Em uma cidade santa Eu quero morar Naquela cidade santa Que Cristo foi preparar Naquela cidade linda Que agora estou falando O nome dela é tão lindo Que chama Jerusalém Jerusalém que eu amo Mas linda no mundo não tem Essa grande cidade Em que um dia vamos morar Oh, meus queridos irmãos Vai o abraço da dupla Neto e Silva e Velto Para todos os irmãos Nesse imenso Brasil Eu era um jovem triste Vivia no mundo sofrendo Não tinha esperança De um dia morar com Jesus E o tempo foi se passando E tudo foi se mudando Depois de muitos anos Eu aceitei a Jesus Cristo E agora tenho esperança De um dia morar com Jesus Na Nova Jerusalém Cidade linda e charmosa Ali eu quero morar Juntinho do meu Salvador Então eu quero cantar Rios de grande louvores Com todos os irmãos queridos Ali eu quero cantar Rios de grande vitória Que o Senhor vai nos ensinar Rios de grande louvores Eu quero cantar Rios de grande louvores E o Senhor vai nos ensinar Eu quero cantar Rios de grande louvores E o Senhor vai nos ensinar Rios de grande louvores A TV A TV A TV Legenda Adriana Zanotto